Música Vamos falar agora das... Tem fit hoje, hein? Tem fit hoje, hein? Jéssica Alves, o que... Não tô falando de Gretchen, até falando de Gretchen. Não é Gretchen. Gretchen não é que é humano, rapaz. Pelo amor, Gretchen é uma mulher. Bom, a Jéssica Alves tá ali, ó. Gente, era um homem, viu? Era um homem. Era o que é humano, virou Jéssica Alves. Tá viajando pra Tailândia para fazer a cirurgia mais importante da vida. Isso depois de passar por mais de 80 plásticas. A Jéssica Alves tá em Bangkok para aquela que definiu como a cirurgia mais importante de sua vida. Eu tô falando a verdade. Ó pra isso. Meu Deus, eu vou... Ela tá parecendo a usufadora da Lama, do SBT. Gente, será que é um reptiliano? Não. Não, ali é a Jéssica. Não brinca não, pelo amor de Deus. Apesar de ainda fazer mistério isso em torno da qual... De qual? De que será esse? Qual o seu procedimento? A modelo já está internada em um hospital da capital. Isso, gente, lá na Tailândia, onde vai ficar em quarentena por duas semanas antes de realmente passar pela operação. Ela disse, eu estava sendo muito discreta sobre minha vida. A Tailândia, não contei pra ninguém. Pra ninguém. Eu estou em um hospital de cirurgia plástica lá em Bangkok. Vou passar duas semanas em quarentena. Então, farei a cirurgia, disse Jéssica. Isso em uma ligação de vídeo com o jornal dele e-mail. E um dia antes, em seu Instagram, tem um vídeo assim aí? Tem? Ela fez mistério sobre a viagem surpresa, conversando aí com os seguidores diretamente do Saguão, lá do aeroporto onde ela estava, lá em Londres. E ela falou que estava indo para um lugar exótico, exuberante, aparentemente muito quente, sem dar mais detalhes e sem dar mais informações. Na realidade, até agora, eu me pergunto, até agora, eu fico refletindo o que seria essa cirurgia nilutralex. Será que vai tirar com o pescoço? Acho que ela vai tirar a unha encravada do dedinho do pé, que incomoda o salto, que ela não está conseguindo desfilar nas passarelas. Estou achando que é isso, porque ela já não tem mais o que tirar. Já não tem mais o que fazer de cirurgia. Já foram mais de 80 cirurgias. Gente, brincadeira. Agora, o que lê? Eu fico me perguntando agora, sério, me perguntando. Me dê a foto do que é humano, ó. Gente, que é humano, com mais de 60 cirurgias, não sei, fez uma cirurgia de sexo, mudou o sexo, se transformou em ela, e agora está aí a esquerda. Não sei se isso é peruca. Vai voltar novamente. Mas o cabelo do que é humano era bonito mesmo, ó lá. De repente fez várias transformações, colocou silicone, tirou tudo, revessou, ficou ao contrário, e aí se transformou em Jessica Alves. Coloca na tela essa imagem aí, ó. Meteu 200 quilos de gordura, não sei o que diabo é aquilo, no bumbum. E olha como está ali, ó, o bumbum. Parece uma mofada. O Jerry está babando ali, ó. Limpa a barba, Jerry. Para de olhar, rapaz. A minha Jessica Alves. Botou 250 mielo, 300 ou meio quilo de silicone em cada seio. Eita, Jerry mordeu até a mão. Meu Deus do céu. Foi ácido hialurônico ali, será nos lábios? Acho que deve ter sido. Os ódios do que é humano eram verdes. Os ódios ainda sacou mesmo. É, ó, ainda sacou. Lembra a usurpadora da novela, né? Meu Deus do céu, o que é aquilo? Pra que tanta coisa nos beiços, hein? Como diz minha avó. Minha avó te chama de beiço. Que beiço grande, né? Que beiço grande, bravo. Uma vez o moribundo me mordeu, eu fiquei com um beiço assim mesmo. Do que é humano. Tá aí, gente. Bom, tá aí a informação, tá? Vai fazer uma cirurgia, ninguém sabe. Tá lá em Bangkok, internada. Que será? Quarentena, porque pra saber se realmente está livre do Covid-19. Bom, jovem de 14 anos da zona rural de Antônio Cardoso vira fenômeno na rede com mais de 4 milhões de seguidores. O que é que aconteceu, Gé? Ó, após ter um vídeo publicado em julho deste ano, quer dizer, 2020, nós estamos em 2021, né? O menor de 14 anos, ele fez sucesso nas redes sociais e já conta com 2,7 milhões de seguidores no Instagram, número 225 vezes maior do que a população total do município em que mora. Ele mora na zona rural de Antônio Cardoso, que fica a 35 quilômetros da cidade de Feira de Santana, lá tem 11.500 habitantes, né? O que mais? Na publicação que fez o seu vídeo, que viralizou inclusive na internet, esse garoto aí, ele aparece cantando, desafinado, gingando, como ele aparece aí, tá? Ah, é inocência, trazendo a inocência de uma criança. Meu filho, é meu filho, é meu filho. Ao som da música Litrão, do cantor Unha Pintada. E a partir daí, a vida do Nico começou então a mudar. E você vai conhecer o Nico que está aí na tela, zambando pra lá e pra cá, o que ele fez. Tem algumas perguntas no vídeo que você vai entender melhor. Coloca o vídeo aí, por favor, produção. É hétero, mas o que é isso? Tá amarrado, sai de baixo, rapaz. Hétero, tu é hétero? Tá amarrado, não sei o nome. Que é hétero, é tu. Na inocência, né, gente? Eu fico com o sorriso e a inocência das crianças. Coloca aí rapidinho, depois você tira o copyright, vai lá. Vai lá. É rapidinho. É, essa daí é unha pintada aí, né? É, unha pintada. É unha pintada. É unha pintada. E ele viralizou por isso, foi, gente? Estourou. E eu acho interessante, Timo, que ele estourou por isso e ele usou alguns bordões que também viralizou na internet, como ulalau e também pru, pru, nega chegando. Então estourou na internet, virou meme, virou foto, os pessoas utilizam o som dele em abertura de shows e com isso ele conseguiu arrecadar dinheiro e ele construiu a sua casa. Ele fez um dos vídeos no seu stories mostrando lá, gente, tô aqui, ó, construindo a casa de minha mãe, os pedreiros lá batendo um laje e ele muito emocionado, morava numa casinha de taipa. Aí ele começou a construir a própria casa com o dinheiro que arrecadou da internet. Então a internet durante a pandemia trouxe alguns benefícios pra algumas pessoas como ele, né? Que vivia numa situação abaixo da linha de pobreza e conseguiu dar um, reverter a situação da casa dele hoje. Você vê lá na história que ele fez aí, ó como mudou, ó como está diferente. Então muito bom ele estar ajudando a família dele com o dinheiro dele, tá planejando os estudos que ele falou que quer cursar uma universidade, então tá guardando em dinheiro e fazendo um pezinho de meia. Fiquei muito feliz. E quem nunca viu o bordão dele, né, pru, pru, nega chegando. Cadê eu, professão? Bota aí, produção. Bom, mas enquanto a produção procura, deixa eu falar um pouquinho mais sobre ele, mas tem um porém da mãe. A mãe do adolescente diz que brincadeira tem hora, não é toda hora pra estar brincando, principalmente quando envolve o celular. Ela diz, eu digo, assim, eu já estou na hora, menino, de dormir, pega o celular e guarda de manhã na hora que você levantar, primeiro escovar os dentes e daí você pega o celular e vai brincar. Isso a mãe diz a ele, né, a mãe Luciana Santana. E em entrevista ao Jornal Bahia, meio dia ela falou tudo isso que eu estou falando aqui, mas que era apenas diversão, virou trabalho. E agora, o menor, o Nico, foi convidado por várias bandas para fazer participações em musicais, videoclipes, divulgar inclusive empresas e os resultados já começaram a aparecer. O garoto já conseguiu, inclusive, comprar uma geladeira, um fogão para os pais, com todo esse dinheiro que conseguiu do próprio trabalho e além de conseguir levantar também fundos para construir uma casa nova para a família com dinheiro que ganha na internet. Vejam como é interessante, gente. Agora, o garoto, ele vive com os pais e com dois irmãos, mas a família é grande. São cinco filhos contando com ele. Ele disse que o seu sonho é ajudar a sua família a ser cantor, salienta Nico. A amiga Adreli Souza virou sua assessora. Muitas bandas, muitos músicos começaram e vieram atrás, procuraram ele para estar no meio através do Nico, fazendo vários trabalhos de divulgação. Foi aí, então, que eles começaram a fechar estas parcerias e o dinheiro começou a aparecer. Que legal, que interessante, que se projeta, né? 4 milhões, 4 milhões de visualizações em muito pouco tempo. Então, ele conseguiu arrecadar muito dinheiro. Bota para o nosso... E, Nilton, você e das redes sociais, qual o seu vídeo que mais viralizou? O vídeo que mais viralizou? Foi um vídeo que eu fiz com os alunos, estou olhando meus alunos. Quantos? Quantas visualizações? 800 e poucas. 800 visualizações em quantos dias? Foi, demorou uns duas semanas. Um mês? Duas semanas? Eu lancei um hoje, estou feliz, está com 167 visualizações. Se permiti, antes do programa terminar, queria passar para o pessoal ver. É o vídeo? É o clipe. Mas passa o pru-pru do jovem aí, ó. Vai, coloca aí. É o pru-pru? Negra chegando. Vai, coloca aí. Coloca na tela. Fala dele. Eu falo, o que é isso? Negra chegando. Se não, corta o copyright. É, tem o copyright. Pru-pru, negra chegando. É. O primeiro viralizou. Bom, gente, muita coisa viraliza e as pessoas têm que saber aproveitar bem esse dinheiro porque são famas passageiras. Tivemos tanto, tivemos o Papacapim, que ainda hoje sumiu, mas continua fazendo vídeos na internet, mas acredito, não mais com aquele potencial estrondoso que foi quando surgiu na internet. Ele viralizou, ganhou bastante dinheiro, inclusive teve cidades perto daqui. E outros e outras personalidades, está travando ali, viu, profissão? Outras e outras personalidades que apareceram que na mesma velocidade que chega e na mesma velocidade que desaparece. Então tem que aproveitar porque nesse caso é o seu 5 minutos de fama. Se continuar, que bom, que maravilha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.